Imagine um futuro onde máquinas inteligentes não apenas realizam nossas tarefas, mas também tomam decisões econômicas cruciais. O avanço implacável da inteligência artificial promete transformar o nosso mundo de maneiras inimagináveis. Mas será que estamos preparados para as consequências? Hoje, exploraremos como a inteligência artificial poderia desencadear um colapso econômico global, ameaçando a estabilidade financeira e redefinindo o conceito de emprego. Estamos prontos para enfrentar um futuro onde as máquinas controlam a nossa economia? A ascensão das máquinas inteligentes está transformando rapidamente o mercado de trabalho. Empregos que antes dependiam da habilidade e do esforço humano estão sendo substituídos por sistemas automatizados e robôs, prometendo eficiência e redução de custos. No entanto, essa revolução tecnológica traz consigo um impacto profundo e perturbador para a força de trabalho global. A substituição de empregos humanos por máquinas inteligentes não se limita apenas a funções repetitivas e físicas. Hoje, a inteligência artificial é capaz de realizar tarefas complexas, como análise de dados, tomadas de decisões e até mesmo criatividade, áreas que anteriormente eram dominadas pelo intelecto humano. Profissões que vão desde operadores de linha de montagem até analistas financeiros estão sob ameaça. O impacto no mercado de trabalho é inegável. Com a automação, muitas empresas reduzem suas necessidades de mão de obra, resultando em um aumento significativo do desemprego. O desaparecimento de empregos tradicionais, sem a criação de novas oportunidades suficientes para absorver a força de trabalho deslocada, pode levar a uma crise de desemprego em larga escala. Esse cenário não só afeta a economia individual dos trabalhadores, mas também provoca efeitos em cascata em comunidades e setores inteiros. Exemplos de setores mais afetados pela automatização incluem a manufatura e os serviços. Na manufatura, os robôs industriais estão substituindo trabalhadores na linha de produção, realizando tarefas com velocidade e precisão superiores às capacidades humanas. Nos serviços, caixas automáticos, assistentes virtuais e plataformas de atendimento ao cliente baseadas em inteligência artificial estão tomando lugar de funcionários em bancos, call centers e lojas de varejo. Esse deslocamento de empregos humanos por máquinas inteligentes levanta questões críticas sobre a viabilidade de longo prazo de certas profissões e a necessidade urgente de requalificação e adaptação da força de trabalho. A sociedade está à beira de uma transformação monumental e a forma como lidaremos com a automação determinará nosso futuro econômico e social. À medida que a inteligência artificial avança, estamos observando uma concentração de riqueza na mão de grandes empresas de tecnologia. Essas corporações, líderes em inovação de inteligência artificial, colhem os maiores benefícios econômicos dessa revolução tecnológica. Com recursos significativos para investir em pesquisa e desenvolvimento, elas podem explorar e monopolizar novas tecnologias ampliando seu domínio sobre o mercado global. Essa concentração de riqueza pode agravar a disparidade entre diferentes segmentos da população. Enquanto os líderes e acionistas dessas grandes empresas veem seus lucros aumentarem, muitos trabalhadores enfrentam o risco de perder seus empregos ou de terem suas condições econômicas deterioradas. A desigualdade econômica não é apenas uma questão de diferença de renda, mas também de acesso a oportunidades e recursos que permitam uma vida digna e segura. À medida que essa disparidade aumenta, podem surgir tensões sociais que afetam a coesão da sociedade. O impacto social e político da desigualdade econômica é significativo. Comunidades podem sofrer com a perda de emprego e falta de oportunidades, resultando em desafios econômicos e sociais. A rápida adoção da inteligência artificial está causando uma disrupção significativa em mercados tradicionais, afetando muitas indústrias estabelecidas. Empresas que não conseguem acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas enfrentam dificuldades em competir, resultando em fechamentos de negócios e perdas de emprego. A inteligência artificial está redefinindo modelos de negócios, criando novas formas de eficiência e serviço que as indústrias tradicionais lutam para igualar. O desaparecimento de pequenas e médias empresas é uma consequência direta dessa disrupção. Essas empresas, muitas vezes sem recursos para investir em tecnologias avançadas, são as mais vulneráveis. Sem a capacidade de competir com grandes corporações que utilizam inteligência artificial para otimizar operações e reduzir custos, muitas pequenas e médias empresas são forçadas a fechar, resultando em uma maior concentração de mercados nas mãos de poucas grandes corporações. As mudanças rápidas e imprevisíveis no mercado também criam um ambiente de incerteza. Setores inteiros podem ser transformados rapidamente, com novas tecnologias substituindo os métodos tradicionais de produção e prestação de serviços. Isso afeta a economia e a vida das pessoas que dependem desses setores para seu sustento. A imprevisibilidade das mudanças torna difícil para os trabalhadores e empresas se adaptarem, aumentando o risco de falências e desemprego em massa. A disrupção causada pela inteligência artificial nos mercados tradicionais está moldando o futuro da economia global. É essencial que governos, empresas e trabalhadores se preparem para essas mudanças investindo em educação, requalificação e políticas de apoio que possam mitigar os impactos negativos e maximizar os benefícios da revolução tecnológica. A segurança e a confiabilidade dos sistemas de inteligência artificial são cruciais, especialmente quando se trata de aplicações de setores sensíveis, como o setor financeiro. Os sistemas de inteligência artificial, apesar da sua sofisticação, não são imunes a vulnerabilidades e riscos de segurança cibernética. Hackers e setores maliciosos estão constantemente tentando explorar falhas em softwares e algoritmos para causar danos financeiros ou obter acesso não autorizado a dados sensíveis. Um exemplo significativo é a possibilidade de falhas catastróficas em sistemas financeiros controlados por inteligência artificial. Em 2010, o flash crash do mercado de ações dos Estados Unidos, onde o Dow Jones caiu quase mil pontos em minutos, é um exemplo de como a automação e os algoritmos podem levar a uma volatilidade extrema. Embora não tenha sido causada exclusivamente por inteligência artificial, eventos como este mostram como a interdependência e a complexidade dos sistemas financeiros podem resultar em impactos econômicos severos. Além disso, há riscos contínuos de falhas nos sistemas de inteligência artificial, que gerenciam grandes volumes de transação financeiras e outros processos críticos. Qualquer erro ou mau funcionamento pode resultar em perdas financeiras substanciais, falta de confiança no sistema e potencial crise econômica. Com o avanço da inteligência artificial, há uma tendência crescente para a formação de monopólios e oligopólios tecnológicos. Grandes empresas de tecnologia como a Google, Amazon e Facebook têm recursos imensos para investir em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, criando uma barreira significativa para novos concorrentes. Esse controle excessivo de dados e mercados por poucas empresas pode limitar a competitividade e inibir a inovação. Quando apenas algumas empresas dominam o mercado, há menos incentivo para melhorar continuamente os produtos e serviços, levando a um ambiente menos dinâmico e inovador. Além disso, o controle de dados massivos por essas empresas pode resultar em preocupações com privacidade e uso indevido de informações pessoais. Essa concentração de poder econômico pode ter consequências graves para a economia global. A falta de competição pode levar a preços mais altos, menos opções para os consumidores e um ambiente de negócios menos saudável, onde a inovação é sufocada. A dependência exagerada da tecnologia de inteligência artificial apresenta riscos significativos para a economia global. À medida que mais setores dependam de inteligência artificial para operar de maneira eficiente, qualquer falha nos sistemas pode ter efeitos devastadores. Cenários de colapsos tecnológicos, onde uma falha de grande escala no sistema de inteligência artificial paralisaria operações críticas em setores como saúde, transporte e finanças, são preocupantes. Por exemplo, um ataque cibernético que desabilite sistemas financeiros baseados em inteligência artificial poderia levar a uma crise econômica global. Além disso, uma economia excessivamente dependente de inteligência artificial pode carecer de resiliência. A falta de diversidade nos sistemas de operação e a alta dependência de tecnologias específicas significam que falhas ou interrupções podem ter impactos amplos e devastadores. A automação de negociações e decisões financeiras por meio de inteligência artificial tem transformado o setor financeiro. No entanto, essa automatização também traz riscos significativos de instabilidade financeira. Algoritmos de negociação de alta frequência podem ampliar os movimentos de mercado, levando à volatilidade excessiva e potencialmente à crise financeira. Os riscos de uma crise financeira desencadeada por inteligência artificial são reais. Algoritmos mal programados ou maliciosamente alterados podem tomar decisões prejudiciais em milissegundos, levando a perdas financeiras enormes antes que os humanos possam intervir. Além disso, a interconectividade dos sistemas financeiros significa que um problema em um sistema pode rapidamente se espalhar para outros, ampliando o impacto. Para evitar um colapso econômico impulsionado pela inteligência artificial, é essencial adotar possíveis soluções e estratégias. A educação e requalificação da força de trabalho são fundamentais para preparar os trabalhadores para um futuro onde a inteligência artificial desempenha um papel central. Programas de treinamento em habilidades digitais e tecnológicas podem ajudar a mitigar o impacto da automação no emprego. A colaboração internacional também é crucial para regular e governar a inteligência artificial. Países precisam trabalhar juntos para estabelecer normas e padrões globais que garantam o uso seguro e ético da tecnologia de inteligência artificial. A revolução da inteligência artificial traz consigo um potencial imenso para transformar a economia global, mas também apresenta riscos significativos. Desde a perda de empregos e o aumento da desigualdade econômica até a disrupção de mercados e a necessidade de regulamentação adequada. Os desafios são numerosos. A importância de um uso responsável e equilibrado da inteligência artificial não pode ser subestimada. À medida que avançamos nessa era tecnológica, devemos nos perguntar, como garantiremos que a inteligência artificial seja um motor de progresso e não uma força de colapso econômico? E você, deixa aqui nos comentários a área que você trabalha está ameaçada pela inteligência artificial? Deixe um like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!